Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Está começando o programa DRM, o programa dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Bom dia a todos vocês que estão conosco. Obrigado por você estar conosco. É sempre um prazer imenso poder falar com todos vocês. Tem uma pessoa que fala comigo no meu trabalho, todos os dias que eu falo assim, é um prazer enorme falar com você e rever você. Então é um prazer meu rever você, estar com você aqui. Pessoal, eu quero dar o meu bom dia para toda a nação brasileira, para todo o povo da Europa, para todo o mundo. Portugal, atenção Portugal, um beijo para você. Pessoal da África, um beijo carinhoso para você. Pessoal da Europa, da Inglaterra, que estão já acompanhando o nosso canal DRM. Você, você que nos prestigia todos os dias, muito obrigado. Obrigado de coração. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que é o assunto. Eu gosto tanto dessa imagem aqui do leão e da ovelha, né? E do nosso dizer aqui, né? O nosso pai, Arro, né? E o nosso querido Salvador e Arrocho. Denilson, vocês são um novo tipo de religião? Não. Você está pregando uma nova filosofia de vida? Não. Eu só estou falando para você, contando a história dos livros apócrifos. Cadê os livros apócrifos aqui? Olha os livros apócrifos aqui, ó. Nós estamos contando a história dos livros apócrifos, né? Que é maravilhosa, que complementam o apócrifo, gente. Ele complementa a Bíblia, né? O apócrifo complementa a Bíblia sagrada. E a Bíblia, gente, ela não tem uma versão, não tem mais de 70 versões de Bíblia. E uma dessas Bíblias está aqui na minha mão, ó. Uma das poucas que falam o nome verdadeiro do Salvador da humanidade que esteve aqui na Terra e que morreu por todos nós. E eu, em cima dela, eu quero falar para você do tema hoje. De repente vai servir para você. Esse tema que eu coloquei, que é o silêncio, falando sobre o silêncio. O silêncio é muito importante. O próprio Iaruxua, que você conhece como Jesus, ele nos deu uma passagem aqui maravilhosa. Eu vou mostrar para você aqui no livro de Matiti Arro, no capítulo 15, no versículo 18, Matiti Arro é Mateus, tá? 15 e 18 aqui, ó. Está vendo aqui? Está marcadinho aqui, ó. Está vendo aí para vocês aqui? Está marcado para vocês o nome aqui, ó. Matiti Arro, está vendo, ó? O nome Matiti Arro. E aqui o nome verdadeiro do Salvador, ó. Iaruxua, ó. Iaruxua aí, ó. Está vendo? Iaruxua. Essa Bíblia só fala, não fala com o nome de Jesus, não, tá? Só com o nome de Iaruxua. Ok? Está bom aí? Deixa eu ler essa passagem aqui para você, porque tem outras que eu vou ler lá na Bíblia que você tem aí, do João Ferreira de Almeida, preta. Vamos à palavra? Está escrito assim, ó. Mas o que sai da boca, procede do coração. O que sai da boca, procede do coração. E isso contamina o homem. O que sai da boca, o que você fala, sai do coração. E contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfema. Vou ler devagar de novo. Porque do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, Falsos testemunhos e blasfemas. São estas coisas que contaminam o homem. Porém, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Gostou dessa palavra? Por que o Iaruxua falou essa palavra? Ele falou, sabe por quê, gente? Porque eles tinham umas tradições. Os escribas e os fariseus, antes de pegar, de sentar a mesa, eles tinham que lavar as mãos, higienizar as mãos. Para poder comer os pães, comer pão, comer fruta, comer alguma coisa. Como a gente tem nos nossos dias. Os nossos pais falaram, lava a mão antes de você comer. E agora, então, mais do que nunca, com essa pandemia, todo mundo tem que lavar a mão. E os discípulos, devido a estar andando muito com o Iaruxua, para cima e para baixo, eles não lavaram a mão, não. Eles foram lá, meteram a mão lá para comer. Aí, os maravilhosos, os moralistas, não estou dizendo com isso que você é adepto da porcaria não, da sujeira não, pessoal. Mas vê se você entenda o contexto da palavra. Aquelas pessoas que eram religiosas na época, aquelas pessoas que guardavam um cargo eclesiástico de alta relevância, né? Ou um cargo político de alta relevância, porque político e religioso era a mesma coisa nesse país chamado Jerusalém, ou Israel. Iaruxurum. Então, as pessoas tinham a mania de fazer as coisas tudo certinho, né? Quando eles foram meter a mão, isso Iaruxua falou não que ele era adepto da sujeira, mas quando eles foram meter a mão e comeram de qualquer maneira, os religiosos viraram para o Iaruxua. Jesus, que você conhece, perguntou assim, ué, eles não lavaram a mão. Eles podem não lavar a mão? Aí, Iaruxua falou para eles, vocês estão se preocupando com lavar a mão, né? Mas o que sai de dentro do coração, essa coisa que sai dentro do coração, procede dentro do coração, são os grandes males que o pai não aprova. O pai, gente, o nosso querido e amado Iarro, ele age no silêncio. Ele age no silêncio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem dois deuses. Existe o Deus que age no calado, no seu subconsciente, dentro de você. E existe aquele Deus que você tem que confessar a ele, falar a ele. O Deus da lei da atração. Você já ouviu falar da atração no universo? Quando você fala coisas boas, você atrai a lei do universo para você, você declara, isso tem muito nas igrejas evangélicas, declare agora a sua vitória. Declare a sua vitória. E vitória está ligada à guerra. O Deus da guerra, o Deus do sacrifício, que não é o nosso criador Iarro, o pai de Arroxua. O pai de Arroxua é o Deus do silêncio, é o Deus do invisível, é o Deus da resiliência, é o Deus da calma, é o Deus do silêncio. É, ele é o Deus do silêncio. Enquanto para o outro Deus, você tem que falar, eu vou falar o outro Deus, eu vou falar Terron para você, mas Terron é poço em grego. A deusa abissal, a deusa falida, é isso que é Terron, a deusa falida, ela se aproveita da ausência do criador Iarro na humanidade. Iarro não habita mais na humanidade, na matéria, gente. Iarro não vive mais na matéria, por isso que a gente fica pedindo sinal, pedindo para ver Iarro e você não vê, porque ele é espírito e o espírito trata direto com a mente, o espírito com a mente. Então tudo que se passa aqui na sua cabeça, você tem que guardar segredo, guardar segredo. Não fale aquilo que você quer fazer, não fale seus projetos, não fale seus planos, não conte para ninguém nenhum segredo. porque não está guardando segredo. Já viu quando você conta alguma coisa para alguém e você pensa assim, não conta para ninguém, é a mesma coisa que você fala assim, conta para todo mundo. Sem contar que toda vez que você fala os seus projetos, você nunca consegue executá-lo. Você já percebeu? Quando você fala, você nunca consegue executar. experimenta você. Em casa mesmo, o que você tiver que fazer, você não fale o que você vai fazer. Tipo assim, eu vou lavar roupa, eu vou passar roupa, eu vou hoje no mercado. Experimenta não falar, experimenta fazer. E toda vez que você fala, parece que algo entra, não parece que algo entra no meio e atrapalha? Pois é, é o Deus que atrapalha tudo, é o Deus que reside no que você fala, no que você projeta. E o que está dentro de você, você tem que guardar e pedir para o pai te limpar. Não sei se você está me entendendo o que eu estou entregando para você nessa manhã. Deixa eu ler umas coisas aqui para você. Eu faço gestão de segurança privada. Estou no último período, no quarto período. Com fé em arrocha, final do ano agora, eu estarei me formando como eu projetei lá no início. Eu botei na minha cabeça, deixa eu comentar como é que aconteceu isso. Eu sempre vivi, durante toda a minha vida, querendo me formar em nível superior. Nunca tive. Sempre falava, eu vou fazer, eu vou entrar na faculdade, eu vou comprar um carro, eu vou fazer isso. Eu sempre falava, mas nunca agia. E foi engraçado que eu vou contar as duas histórias para você, para você entender bem, ilustrar isso que eu estou falando para você. Eu tinha uma vontade de ter um carro. Dirijo um carro, minha família sempre nunca teve carro, todo mundo só andava de ônibus. Então, eu botei no meu coração assim, poxa, eu vou comprar um carro. Mas, para mim, comprar um carro tem que ter uma habilitação. Não é isso? Tem que ser habilitado, de segundo as leis, eu tenho que estar lá com a cartinha de habilitação. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e tirei a habilitação. Sem ter carro. Eu fui lá, tirei a habilitação. Muita gente fala assim, como é que você é maluco? Você vai tirar a habilitação sem ter carro? Ué, eu fui lá e tirei a habilitação sem ter carro. Paguei tudo direitinho, fiz lá o teste de rua, fiz tudo, passei, peguei a habilitação. Aí, agora, o problema é o carro. Cadê o carro? Aí, eu fiquei pensando. Eu sempre pensei nessas palavras que eu estou falando para os senhores, para as senhoras. Eu falei, eu vou, eu vou comprar um carro agora. Saí um dia de casa, uma sexta-feira, lembro como se fosse hoje, e fui em uma agência. Uma agência comprou um carro. Sem nenhuma prata no bolso. Fui lá, comprei o carro. Consegui comprar um carro. Consegui comprar um carro. Estava eu dirigindo um carro. Sem ter um centavo no bolso. Agora, como que aconteceu isso? Eu determinei no meu coração. Eu trouxe à existência aquilo que não existia. Sem falar uma palavra. Sem proferir algo para ninguém. Eu não falei para o meu amigo, para os meus melhores amigos, para a mãe dos meus filhos. Eu não falei para os meus filhos. Eu não falei para ninguém. Não falei para ninguém. A mesma coisa aconteceu com a faculdade. Eu só vivia falando, não, eu trabalhava na empresa. Eu fui gestor de pessoas. Então, assim, ficava sempre falando, bom, todo mundo falando, tem que fazer uma faculdade. Eu é, realmente. Sempre uma coisa vinha, uma procrastinação, né? Sempre vinha na minha cabeça. Um dia, eu resolvi parar de falar. Aí, um belo dia, eu ouvi o... Eu conversando com o Edson Silva História. E a gente estava batendo papo e eu tinha no meu coração. Falei, pô, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. E eu ouvi ele falar de faculdade lá no canal dele. Eu falei, pô. Aí eu orei, aí a Rússia. Eu falei, Rússia, eu quero me formar. Eu quero ter uma faculdade. Aí a Rússia falou no meu coração assim, o que você está esperando? O que eu fiz? Fui lá, me matriculei. No início, nem eu mesmo acreditei. Eu nem eu mesmo me acreditei. Quando eu vi, eu estava lá fazendo faculdade, estudando. Estou fazendo faculdade. E hoje, estava estudando uma coisa que me chamou a atenção. E por isso que eu estou falando com você sobre o poder do silêncio. E é isso que eu quero transmitir para você. porque eu li no artigo, no artigo do Código Penal, o artigo do Código Penal brasileiro, nós temos uma Constituição e nós temos um artigo de processo penal que a gente não é obrigado a produzir prova contra nós mesmos. Existe um item, um parágrafo que a gente não é obrigado a produzir provas contra nós mesmos. O que isso tem a ver com o assunto que eu estou falando? Você já vai entender já. se cair, não sai daí não que você já vai entender essas paradas, gente. É para formular a melhor maneira de colocar para você o que eu quero entregar, a mensagem que eu quero entregar para você. Porque aqui tem uma mensagem, não tem conversa, piada, não. Tem uma mensagem por trás disso que eu quero falar para você. No período da Inquisição, a Inquisição, vocês sabem que foi uma parte que a Igreja Católica fazia, ela caçava as bruxas, que achava os exorcistas. Todos aqueles que não professavam a fé dos padres ou da Igreja Católica, eles eram queimados, eles eram presos, eles eram executados. E o que é Inquisição? Inquisição é você inquirir a pessoa, você sentar com a pessoa ou falar com a pessoa, perguntar, fazer perguntas para a pessoa. é, Inquisição era isso. E hoje, com a evolução da humanidade, com o avanço da humanidade, essas práticas abusivas, porque como se arrancava a verdade das pessoas? Como é que antigamente você arrancava a confissão das pessoas? que ela cometeu aquilo, confessar aquilo que ela cometeu de errado? Baixando a porrada, gente. É, baixando a porrada na pessoa, você, como é que os pais consertavam os filhos? Não eram na pancadaria? Claro, o pai tem que corrigir o filho, sem sombra de dúvida, tá, pessoal? E antigamente, diga-se passagem, quando era no período de 80, anos 80, anos 70, as crianças eram muito mais obedientes do que as crianças de hoje. Hoje, com esse negócio de liberdade, está todo mundo aí à vontade, né? Tem filhos até batendo em mãe, mas não é esse assunto, não. Eu estou falando sobre o poder da Inquisição. A Inquisição era isso. Hoje, a Inquisição acontece dentro das delegacias. Você, o que tem que acontecer? Como é que é o passo a passo? A pessoa comete um delito, certo? O que é delito? Ela furtou alguma coisa, ela extraiu alguma coisa de alguém, então vem uma polícia, o policial, pega as pessoas que estão envolvidas nos casos e levam até uma delegacia. Na delegacia tem um delegado. O delegado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um inquérito, ele vai inquirir as pessoas, ele vai fazer uma acariação e ali ele vai perguntar, na lei, hoje, inclusive, tem filmes que dizem assim, você tem o direito de ficar calado, tudo que você falar será usado contra você e é verdade, a gente tem o direito de permanecer calado, mas, Denilson, se a pessoa ficar calada, quem cala não consente? Não tem pessoa que diz assim, quem cala não consente? História, gente, para a lei, quem cala está se preservando, se dando o direito de se defender lá na frente, aí ele passa a defesa dele para um advogado, vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona isso aí? Então, a inquisição, no período da inquisição, para se obter a verdade era abaixo de porrada, e hoje, para se, por exemplo, a pessoa pega furtando alguma coisa em alguma loja, eu não tenho o direito de bater em ninguém, claro que a gente vai pegar a pessoa e vamos levá-la a uma pessoa competente que vai ser julgada processionalmente, processualmente, por isso que é código de processamento penal, mas a inquisição, ela criou esse sistema, a inquisição era religiosa e passou para o sistema de processo penal, onde, antigamente, o carrasco arrancava as confissões das pessoas, às vezes até mentirosa, que a pessoa apanhando ela acabava falando aquilo que as pessoas queriam, o próprio Iaruxo mesmo tomou muita porrada para poder provar que ele era culpado, é, e foi daí que tirou essas leis aí deles aí, o Iaruxo apanhou muito, mas ele ficou calado, ele não falou um ai, e o silêncio mata muitas pessoas, então, quando alguém quiser te acusar, fique em silêncio, não fale nada, não fale o que você vai fazer, fique em silêncio, isso eu também tenho que aprender, eu e você, nós estamos aprendendo junto, olha só o que diz aqui em provérbio, olha só que coisa fantástica, gente, provérbio, capítulo 13, provérbio 13, versículo 3, olha só, o que guarda a sua boca preserva a vida, mas o que muitos abrem os seus lábios traz a sua ruína, se você abre muita boca, se você, é linguarudo, se você é fofoqueiro, se você fala os seus planos, se você não sabe ficar calado, você traz ruína para você, mas o que guarda a língua preserva a sua vida, está vendo aqui, provérbios 13, provérbios 13, capítulo 2, tem outros provérbios aqui, está marcadinho aqui, tem outros provérbios aqui, no provérbio 17, provérbio 17, versículo 27, está dizendo assim, o que refreia suas palavras é prudente, o de espírito tranquilo, e é o homem de entendimento, aqui, para a língua, para a boca, mais um, para finalizar, no 18, 2, o tolo não deseja entendimento, mas somente abriu o seu coração, o tolo não deseja entendimento, mas somente abriu o seu coração, você já ouviu essa palavra, abriu o coração, não é? Tu quer ter a sua vida trombicada, quer ter problema na sua vida? Fale da sua vida para alguém, fale dos teus planos para alguém, você vai ter ruína nos teus negócios, gente, para finalizar esse vídeo aqui, o nosso salvador, ele ficou calado quando ele era acusado, ele ficou, é difícil isso, você manter a sua vida com a boca fechada, manter a sua vida em sigilo, você vê quando a criança está fazendo uma bagunça, que você não precisa falar nada para ela, que eu vejo mãe gritando, fulano, porque parece que é um eco, parece que a criança é surda, eu não falei para você fazer isso, e toda mãe grita, agora tem mãe que são diferentes, ela para e olha sério no olho da criança, sem falar uma palavra, faça isso para você ver, faça isso, até os bichos, se você olhar sério para os bichos, os bichos saem se estiver fazendo coisa errada, eu não estou mentindo não, eu estou falando que eu tive cachorro, e quando o meu cachorro fazia um montão de coisa errada, sabe o que eu fazia? eu olhava bem nos olhos dele, eu falava você fez isso? e o cachorro baixava a orelhinha e ia para o lado, sabe por quê? porque o poder do silêncio, ele fala muito mais do que palavra, e o nosso pai, Yahu, ele não precisa falar, ele já é, ele não precisa dizer para você o que ele vai fazer na sua vida, ele já conhece, ele conhece o seu passo a passo, ele conhece o seu dia, ele sabe o que você pensa, ele fala contigo, ele te enxerga, ele te vê, essa foto aqui ó, ela fala muito mais do que muitas palavras, aprenda a ficar em silêncio, aprenda a guardar silêncio, é a dica do canal DRM, pega a visão, o meu muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, temos mais coisa no nosso grupo, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma live aí, falando sobre, nós vamos contar sobre Davi, aquilo que você não conheceu sobre o rei Davi, olha, tem cada coisa, daqui a pouquinho vamos ver se o nosso amigo Ramon, ele vai continuar fazendo com a gente, dia 28 nós temos um encontro, lá em Madureira, eu posso pedir uma ajuda a vocês? Posso? Vocês me ajudam? Me ajuda a te ajudar? se inscreva no nosso canal, peça as pessoas para dar like e se inscrever no nosso canal, se cada um conseguir uma pessoa, em breve nós teremos o maior público já visto nessa plataforma da internet, o meu obrigado a você de coração, que vocês tenham uma ótima segunda-feira, que o seu dia seja maravilhoso, que o pai Arro possa abençoar a sua vida, tchau pessoal, pega a visão, tchau,